Beleza pura! Seleção Brasileira joga nesta terça-feira aqui em New Jersey, diante do Equador. Muitos brasileiros estão por aqui, não só por conta da Seleção, querem conhecer um outro craque que joga dentro desta confeitaria. Eu quero o meu bunny. Você sabe que eu conversei com o Neymar e ele escolheu o bolo que ele gostaria que a casa aqui fizesse, sabia? Qual que? Você sabe qual? Vamos ouvir do Neymar. Uma bola. Uma bola, seria uma honra. Chocolate, chocolate. Chocolate é o que eu gosto. Chocolate não é para morder o dedo, para passar o dedo. Pode ser de doce de leite. Aí, Neymar, chocolate que você tanto gosta. Eu espero agora que você ajude a Seleção a dar um chocolate no Equador. Você sabe bem? Seleção Brasileira Doce de mais notíso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho